o que é que é família que foi o j privado atenção eu j privado Maria Luísa Branty Tiamiluxa Mãe de Tijã dos Santos diz que Copelipa Miala Vitor Lima e Salvador Sebastião partiram lápis muito cedo tudo isso é muito mais acompanha aqui agora no canal em TV a TV que chega de você até ver que não vai julgar na semana minha família a segunda escolha aqui o site né e a livro pasta News a isto mesmo Maria Luísa Branty a Tiamiluxa Mãe de Tijã dos Santos diz que Copelipa ou melhor General Copelipa General Miala Vitor Lima e Salvador Sebastião partiram lápis muito cedo né perseguição do General Zé Maria e Fernando Garcia Miala né família fonte né é o próprio isso disse isso ela disse no próprio livro com título em uma vida de luta de Maria Luísa Abrantes né família vamos lá ver aqui a matéria completa que lhe seguiria nunca tive curiosidade em saber quem eram os colaboradores diretos do General José Maria e muito menos os seus homens às ordens conhecia todavia os responsáveis pela tropa que fazia segurança pessoal do Presidente da República assim como o chefe das comunicações o General Copelipa que como atrás referi reencontrei na qualidade de subordinado do secretário para defesa e segurança o General José Maria ao saber que a segurança do estado tinha esse militantes da FMLA como colaboradores recordei-me aqui uma vez nos primeiros meses de independência o Bernardo Marques um amigo angolano quadro da TAG disse-me sabes eu vou-te ser sincero eu sou da FMLA do coração mas inscrevi-me na célula do MPLA da TAG porque é a única forma de eu subir na vida e assim foi ele ao menos foi sincero o que é cada vez mais um raríssimo caso nos dias de hoje por isso não estranhei quando soube que havia um ex-membro da bjr juventude da FMLA a colaborar com o General José Maria na presidência recrutado para atrair jovens da FMLA para o MPLA que era o Miala refiro as causas da perseguição pela segurança do estado e em particular da segurança presidencial não porque seja o objeto principal da minha narrativa mas pela fixação que sempre tiveram na minha pessoa como uma hipotética apoiante de outros concorrentes à presidência da república ou possível concorrente à presidência da república as minhas deduções devem-se ao facto de durante as eleições presidenciais de 1992 o doutor Alberto Neto do PDA candidato à presidência da república ter me convidado a ser sua vice-presidente o que recusei da mesma forma certa vez o ex-presidente da UNITA Samacuva durante uma recepção assim oferecida pela terceira embaixadora de Angola nos Estados Unidos questionou-me se tensionava apresentar a minha candidatura à presidência da república no dia seguinte o senhor Dinho Xingungi que o acompanhava sem nunca ter sido por mim convidado apareceu na minha residência fez-se anunciar mas não o recebi Dinho Xingungi insistiu no mesmo dia por telefone que retirou do meu cartão de visita que troquei no dia anterior com o dele retribuindo a iniciativa de me ter oferecido o seu referindo que o assunto era sigiloso acrescentou que quem lhe tivera mostrando o meu endereço teria sido um motorista de táxi que o transportara a sua casa que seria no mesmo bairro estranhei pois raramente andava de táxi embora existam coincidência mas mantive a minha posição em não o receber na mesma linha de pensamento uma das embaixadora americanas acreditadas em Angola perguntou-me em duas ocasiões se eu não pensava em candidatar-me à presidência da república desconheço-se tal raciocínio se deverá ao facto de do ponto de vista de política social e económica eu ter sido sempre crítica dos programas e da execução das políticas do governo gizadas pelo partido no poder desde 1975 o MPLA aliás o MPLA tem tido terreno livre porque embora a oposição tenha alguns líderes brilhantes os membros dirigentes que sustentam as suas organizações políticas são muito populistas têm modos vivendi similares e já demonstraram na prática que o que mais lhes interessa é o poder e é facilmente corrompida defende a partilha de cargos elevados não por meritocracia mas por acordos políticos assinados no passado e também usa como critérios de seleção o tegbalismo, o amiguismo e o nepotismo voltando à minha análise sobre as causas da fixação da segurança do estado na minha pessoa muito tarde apercebi-me que teriam promovido o homem a ordens do general José Maria conhecido como Miala sem qualquer patente anterior que nem era seu ajudante de campo como o próprio referiu durante o seu julgamento pela acusação de ter-se apropriado indevidamente de material histórico classificado como secreto não são conhecidos colegas de Miala com quem tenha concluído o ensino liceal nem são conhecidas instituições de ensino onde estava porque até o final da guerra não havia aulas noturnas à semelhança de Vitor Lima, Salvador Sebastião e Copelipa entre outros colaboradores da presidência da república que como se diz na gíria partiram um lápis cedo era Miala que levava o pão diariamente à casa do general Zé Maria todos evoluímos e teria sido recrutado pela segurança de estado a partir das fileiras da BJR movimento juvenil da FNLA para atrair jovens desse partido oriundos da República Democrática do Congo para ingressarem na segurança de estado a troco de bolsas de estudo na ilha da juventude em Cuba e de cargos no aparelho de estado apercebi-me da promoção de Miala porque em 1990 quando eu era diretora do GI gabinete de investimento estrangeiros enviou-me um jovem com a oitava classe que exibiu uma credencial assinada por ele com a orientação verbal de que eu deveria admiti-lo para trabalhar comigo recusei redondamente e apercebi-me que estava a lidar com gente muito básica faço aqui um parêntesis para dizer que só soube anos mais tarde em 2007-8 que foi também Miala quem recomendou em 1986-87 o envio de um grupo de jovens provenientes do então Zaire República Democrática do Congo de onde ele era proveniente que entraram na direção nacional da indústria pesada onde era chefe de departamento e diretor em interina entre 1985 e 1987 com a categoria de técnicos superiores quando ainda eram estudantes sem qualquer experiência e com sérias dificuldades de escrever em português havia apenas dois muito complicados o Ciala Gabriel que chegou a vice-ministro da indústria e o Vita que foi depois transferido para o ministério do comércio externo onde também esteve Tete António entre o final dos anos 80 e os anos 90 os serviços preferidos por Miala para beneficiar e infiltrar os seus correligionários da FMLA oriundos da RDC eram os ministérios do comércio externo e interno das relações exteriores anteriormente a secretaria de estado da cooperação da indústria e da habitação mais tarde Miala dominou completamente a TAG onde fez ascender funcionários da carga não qualificados a PCA como Miguel Costa e o diretor comercial Ernesto Munimambo que passou posteriormente para o setor dos diamantes e a Indiama onde propôs a nomeação do magistrado militar o general Agostinho Gaspar em uma vida de luta de Maria Luísa e a família o vídeo de hoje foi esse se vocês curtiram já sabem o que fazer se inscreva no canal ativem as notificações partilhem o vídeo e comentem porque isso também é notícia vocês não sabiam saber a parte de nós então é notícia a nossa campanha para aprender a finalização antes para aprender a finalização já não continua os nossos contatos para parceria divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos que lhes vosso opinião acho que é muito importante até o meu dia até o próximo vídeo e minha STV a TV que chega até você a TV que não vai jular você maniga e aí